Bom dia alunos do Colégio Futura, professor Juan, oitavo ano, estamos indo para a nossa aula referente. Antes de começar a unidade 2, eu passei para vocês como tarefa a parna 327. Na parna 327 do seu livro didático, para os alunos que tem o livro, onde nós temos exemplos de áreas atrativas e áreas que oferecem maior dificuldade para fixação humana. Quais são as dificuldades que nós vamos ter? As áreas com climas a menos, relevo plano, disponibilidade de água e solos férteis. Primeira resposta aí da parna 327. Exercício número 2, que foi como tarefa. Por que os países menos desenvolvidos apresentam as maiores taxas de crescimento vegetativo? Por que os países menos desenvolvidos apresentam as maiores taxas de crescimento vegetativo? Porque nos países mais pobres, oitavo ano, primeiramente, o crescimento vegetativo, ele é maior em virtude das altas taxas de natalidade. Essa é a resposta. Nos países mais pobres, o crescimento vegetativo é maior em virtude das altas taxas de natalidade. Aí o exercício número 3. Eu tenho uma pirâmide etária, onde do meu lado esquerdo eu vou ter a população masculina e o lado direito a população feminina. E a população classificada por anos de idade, 0 a 4 até 100 anos ou mais no topo dela. Então, quanto mais larga tiver a pirâmide, oitavo ano, automaticamente eu vou ter uma taxa de natalidade alta. Quanto mais baixa tiver a pirâmide, na taxa de natalidade, entre 0 a 4 anos, como que você vai ver isso? O gráfico que está na sua frente. A partir do momento que você vai ver que é uma baixa taxa de natalidade, por que? É um país desenvolvido. País subdesenvolvido é alta taxa de natalidade. Não tem controle do número de nascimentos. Já nos países desenvolvidos, tem alta, é totalmente controlada as taxas de natalidade. Tem países que são 0% as taxas de natalidade. Então, aí dentro dessas questões, nós temos o que? Medicina avançada, métodos anticonceptivos, a necessidade da mulher ingressar no mercado de trabalho, a qualificação profissional feminina, cada vez mais vai tendo menos filhos dos casais. Então, nós temos a pirâmide retrata um país desenvolvido. Nesse caso aqui, eu tenho a Bélgica. É uma pirâmide retária da Bélgica, fica situada no continente europeu. Número 4. A última pergunta, da parte do 327. Cite as atividades desenvolvidas em cada setor da economia. Setor primário. O que é o setor primário, oitavo ano? Vocês aprenderam isso no sexto ano. Agricultura, extrativismo e pecuária. Secundário, indústria e construção civil. Setor terciário, tem o comércio e a prestação de serviços. Muito bem. Aí nós vamos ter a parte do 328, 329, 330, que eu vou passar para vocês daqui a pouco no próximo vídeo como tarefa. E vamos iniciar a partir de agora, então, a unidade 2 do seu livro, Fluxo Migratórios Mundiais. Quando falamos de migração, movimentos migratórios, deslocamento populacional pelo território, aí vem as forças atrativas que vão fazer a população migrar. Força de atração, exemplo, melhores condições de vida, melhores empregos, melhor moradia, melhor qualidade de vida, forças repulsivas que nós temos nos movimentos migratórios, oitavo ano, quando eu tenho terremotos, países que vivem intensa guerra civil, e tantos outros fatores relacionados a fenômenos naturais, da natureza, como furacões, e também há problemas políticos e econômicos devido a países que são autoditatoriais, igual estados sem nações. Muito bem, oitavo ano, excelente oitavo ano do Colégio Futura. Então vamos começar, então, a migração e urbanização. Primeiramente, vamos dar foco na migração. Quando eu falo de migração, oitavo ano, eu vou falar de globalização, de multietnicidade. O que são isso? Migrações, deslocamentos de grupos humanos que se afastam de suas residências habituais. Quais os motivos? Podem ser pacíficos, beligerantes, voluntários ou involuntários? Migrações, elas têm um espaço, elas podem ser interna ou externa, interna dentro do próprio país, externa ou fora do país. Elas podem ser uma migração que vai ter uma duração definitiva ou temporária, definitiva pela vida toda, temporária por um certo período. Eu tenho uma migração, oitavo ano, que ela pode ser voluntária, você vai se mudar porque você quer, em busca de melhores condições de vida ou você vai ser forçado devido a fenômenos naturais e países que vivem em guerra civil. O que é guerra civil? Oitavo ano, a população brigando contra si do próprio país. E eu tenho também nos movimentos migratórios, os controles podem ser migrações legais e clandestinas. Quando nós falamos de migrações, oitavo ano, entre as migrações atuais, nós vamos distinguir fenômenos muito distintos. Eu tenho primeiramente o nomadismo, onde o homem não tinha uma residência fixa. Eu tenho a migração rural, urbana, onde o êxito rural, o homem sai do campo e vai para a cidade em busca de melhores condições de vida. E eu tenho a migração internacional de mão de obra, que nós falamos também, como a fuga de cérebros. Você vai para outro país em busca de melhores condições de vida. As principais causas motivadoras da migração internacional, atenção, atenção, oitavo ano, as principais causas motivadoras da migração internacional, a busca de melhores condições de vida para o indivíduo e sua família, as disparidades de renda entre diversas regiões dentro de uma determinada região geográfica, oitavo ano, as políticas trabalhistas e migratórias dos países de origem e de destino, e os conflitos políticos que nós temos que estimulam a migração transfronteiriça, bem como os deslocamentos dentro de um mesmo país. E também, quando falamos nos movimentos migratórios, oitavo ano, temos que falar sobre a questão da degradação do meio ambiente, incluindo a perda de terras de cultivo, bosques e pastares, dos refugiados do meio ambiente, que nós classificamos na geografia, e em sua maioria se dirigem para as cidades, ao invés de migrarem para o exterior. O êxito de profissionais ou migração dos jovens com formação educacional de país em desenvolvimento, para preencher as lacunas da força de trabalho nos países industrializados. Temos agora um grande aspecto no fenômeno migratório, oitavo ano, a xenofobia. O que é a xenofobia? A versão é estrangeiro. Aqui eu estou te dando um simples exemplo. Portugal aos portugueses, faça uma boa viagem, porque aqui nossa terra é só para nós, não queremos estrangeiros aqui. Quando falamos em xenofobia, nós falamos muitos países europeus, os Estados Unidos, a América do Norte, mas o Brasil também é um país que tem xenofobia. Há alguns meses atrás, alguns anos atrás, em torno de um ano e meio atrás, lá na região norte, na fronteira da Amazonas, as pessoas que moram em Amazonas estavam apedrejando as pessoas que vinham da Venezuela, porque não queriam que ele entrasse no seu estado em busca de emprego. Isso é xenofobia, uma versão estrangeira. Aí eu tenho problemas graves da migração internacional. Volte para a África, companheiro. Volte para o México, porque aqui não é o seu lugar, aqui é somente nosso. Então aí nós temos o início dos nossos fluxos migratórios e falamos em migrações recentemente, dentro do século XXI. Nós temos migrações muito, que as pessoas vão para os países desenvolvidos, a Europa muito procurada, os Estados Unidos muito procurada, perseguições políticas, étnicas, religiosas. Então nós temos um grande fluxo migratório dentro desse contexto. Agora, depois, no momento de pandemia, desde o 18 de março de 2020, começou essa maldita doença que está acabando com o mundo, os movimentos migratórios, não adianta você correr muito, se você ficar, o bicho pega, se você ir, o bicho come, porque o vírus está no mundo todo. Então nós temos hoje movimentos migratórios muito parados, por causa do problema no momento atual, no século XXI, no dia 4 de março de 2021, devido ao fator pandemia, Covid-19. Quando falamos também da questão dos refugiados, quando falamos dos refugiados, eles estão fugindo de um local, de um país, em busca de socorro, para onde quiserem aceitar. E a grande maioria perdem a vida. Por que que perdem a vida? Porque eles entram em botes, esses barcos super lotados, e a partir desse momento, esses barcos viram com crianças, idosos, às vezes nem salva vidas, eles têm colete no corpo. Todo mundo morre afogado. O ex-presidente norte-americano, podemos falar o ex-presidente, graças a Deus, porque era um insano que estava na presidência do maior país mais rico do planeta Terra, que é Donald Trump, ele fez, ele deu início, ele deu continuidade na construção do muro do México ou dos Estados Unidos. Graças a Deus, ele perdeu a política, e agora esse novo presidente, ele vai desfazer essas políticas migratórias, assim que passar o movimento da Covid, quando tudo se normalizar, acredito, só 2023, 2022 a 2023, vai voltar a uma certa normalidade, aí certamente vai voltar as políticas migratórias, com menos restrições para as pessoas dos países subdesenvolvidos ter a oportunidade de buscar uma melhor qualidade de vida nesses países que hoje são desenvolvidos, porque quando nós falamos continente europeu, país desenvolvido, eles são ricos porque eles roubaram o hemisfério sul. Agora eles fizeram com o Brasil, Portugal, de 1500 a 1822, tiraram todos os nossos recursos naturais. E no continente africano, os países europeus, tem país que foi ganhar sua independência só em 1970. Correto? Oitavo ano, vou agora passar para vocês a tarefa. Certinho? Muito obrigado, fiquem com Deus. É o próximo vídeo, agora a tarefa.